Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não conhece meu nome é Expedito e no vídeo de hoje nós vamos aprender a georreferenciar imagens do Google Earth. Talvez você queira fazer um mapa de uso ou uma representação de uma determinada região a partir de uma imagem do Google Earth mas para a gente utilizar ela no ar que diz ela precisa passar por um processo de georreferenciamento e o que é isso nada mais é do que adicionar a localização geográfica dessa imagem a partir de alguns pontos que a gente conhece as coordenadas vamos lá primeiramente você precisa ter o Google Earth instalado no seu computador depois você precisa selecionar a área que você quer estudar no meu caso eu selecionei aqui o município de Altença agora nós vamos adicionar aí os pontos para tirar as coordenadas como vocês podem ver eu já tinha adicionado três pontos aqui para adiantar um pouco o vídeo e vamos adicionar o último você vem aqui ó em adicionar marcador se você abrir o Google Earth pela primeira vez para adicionar esses marcadores vai estar aqui um sistema de graus minutos segundos mas a gente precisa que esteja em graus decimais você pode fechar aqui aí em ferramenta opções e marcar aqui graus decimais vai dar um ok agora sim você vai vir aqui e vai colocar no último cantinho lembrando que você pode trabalhar com quatro pontos um em cada canto da imagem já é suficiente vou vir aqui e vou copiar as coordenadas e vou anotar aqui no port a latitude e a longitude e agora feito isso vou dar um ok estão aí nossos quatro pontos vamos salvar a imagem vou vir aqui em arquivo salvar salvar imagem eu posso deixar bem mais limpo aqui a imagem tirar a legenda essa questão da escala e vou vir aqui vou selecionar uma resolução um pouco mais alta e vou colocar salvar imagem vou salvar aqui na minha pastinha ArcGIS expedito onde a gente está trabalhando aqui com os dados lá do ArcGIS e vou colocar aqui imagem Alfenas final eu já tinha salvado uma antes que eles estão ensinando pronto feito isso eu posso fechar o Google Word e abrir o ArcGIS no ArcGIS a primeira coisa que iremos fazer é configurar o sistema de coordenadas então você vai clicar com o botão direito vai vir aqui em propriedades vai selecionar cerca 2000 no meu caso que já está em favoritos mas se no seu caso não tiver você vai vir aqui na primeira opção aqui ó vai procurar aqui Sudamérica e vai achar o CIRGAS 2000 e vai dar um ok prontinho está configurado agora nós vamos aqui habilitar a ferramenta de georreferenciamento você vai clicar com o botão direito e selecionar aqui já apareceu aqui a outra ferramenta antes de fazer o já referenciamento eu gosto de abrir uma shape de fundo porque isso facilita é de ver se o processo está dando certo ou não vou selecionar aqui Alfenas lembrando que tem que estar em CIRGAS 2000 sistema de coordenadas está aí Alfenas agora eu vou abrir a imagem que eu salvei que é uma imagem Alfenas final adiciona ela o próprio ArcGIS vai informar aqui que a imagem não tem referência espacial eu vou dar um ok e como ela não tem referência ela vai estar perdida a interface do ArcGIS aqui vou vir aqui e vou dar um zoom para achar ela tá aí nossa imagem a gente pode começar com o processo de de georreferenciamento eu vou vir aqui nessa ferramenta adicionar pontos de controle vou clicar sobre ela a gente vai ver que mudou o cursor do mouse e eu também vou trabalhar com outra ferramenta que é uma caixa de zoom essa daqui segunda opção magnifier desculpa pelo péssimo inglês vou apertar aqui e aí essa caixinha aqui vai dar zoom nos pontos então vou colocar aqui sobre o ponto em questão ponto 1 vou vir bem no centro do ponto vou dar um clique depois apertar com o botão direito adicionar x e y agora eu vou lá no meu arquivo word vou pegar o ponto 1 aqui ó a longitude vou adicionar aqui no x x longitude eu não posso pôr ponto tem que ser vírgula e também não posso deixar aquela bolinha lá dos graus decimais e a latitude aqui que é o y agora eu vou fazer isso para todos os bônus uma coisa importante é que quando eu adicionar aqui a coordenada do segundo ponto e der ok a imagem vai meio que sumir mas não é que ela sumiu é que ela começou aí a digamos que encontrar sua referência espacial aí eu vou vir aqui e vou dar um zoom tá aí nossa imagem como a gente pode ver ela já começou a ficar dentro de offens o que indica que o nosso georreferenciamento está dando certo eu vou aqui passar offens para baixo aqui no canto é só arrastar e tá aí a nossa imagem vamos para o ponto 3 para adicionar os quatro pontos eu posso fechar minha ferramentinha aqui e para conferir se está tudo certinho eu posso vir aqui ó nesse ícone e tá aqui os pontos que eu adicionei eu posso abrir o word e conferir mas eu não vou fazer isso daqui se não vai demorar ruim lembrando que você só inserir os pontos a imagem ainda não está georreferenciada se você fechar aqui o artgis você vai perder tudo agora que a gente vai fazer o georreferenciamento você vai vir aqui ó você vai vir aqui na segunda opção identificar aqui você vai selecionar a pastinha que você vai salvar no caso é só a pasta então aqui artgis expedito aqui o nome eu vou colocar aqui imagem gel para lembrar que ela está georreferenciada aqui está o formato tiff e eu vou dar um salvar prontinho feito isso eu posso vir aqui remover a minha imagem e vou dar um zoom aqui em offens agora eu vou abrir o arquivo tiff que eu acabei de salvar vim aqui lá no artgis expedito e tá a imagem aqui ó imagem gel adicionar ela já vai aparecer aqui ó dentro de offens certinho tá georreferenciada agora você pode fazer um mapa de uso conduzir seus trabalhos espero que tenham gostado pessoal o vídeo de hoje foi isso fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí